Beleza pessoal? Nós estamos aqui no município de Ibiramas No Instituto Federal Catarinense Campos de Ibirama Só para mostrar o início do vídeo Ok? Vamos lá? Vamos lá Acabei de fazer um vídeo De um restaurante De um Atafona Já firmei a estrada do interior Agora eu vou fazer Esse caminho aqui para o centro Para o centro de Ibirama O DESC é aqui Show A faculdade não é? Sim Vou conhecer um pouquinho Desse município Além de eu já ter um vídeo do município Mas como o dia está favorecendo Nós vamos fazer mais um vídeo Hoje é dia 23 de abril de 2022 4 horas e 42 minutos da tarde No pleno sábado É lógico que as pessoas não estão por aí Mas pelo menos a estrutura do município É isso aí Aqui ó Assembleia de Deus Ali é uma igreja legal Show? Vamos lá até o centro lá Centro de Ibirama Tipo da casa Tipo da casa Vamos ver o que a plaquinha diz lá Presidente Getúlio BR 470 Lá à direita Presidente Getúlio BR 470 E centro Centro vai para o centro ali Ó Vamos entrar aqui gente Ó Vamos entrar aqui ó Ó Tem que ter uma ponta ali Com certeza Tem um rio Se não me engano o nome do rio É Ercílio É isso aí ó Esse rio assusta eles aí tá Quando não encher então Então nós vamos manter a esquerda tá gente A esquerda Tá dizendo que é para parar Vamos em frente Não vem ninguém Quem vem do lado direito tem que parar Eu também tenho que parar Não vem ninguém Vamos continuar para frente Olha aí ó Combustível aqui é R$7,10 Estamos indo lá para o centro tá gente Lá para o centro do município O município de Ipirama fica 220 km de Florianópolis lá gente Você pega a BR-470 Vai lá Sai lá em Navegante Itajaí Segue a BR-101 Vai embora Vai Nesse lá Sua fundação se deu no dia 8 de novembro De 1897 É Mas faz aniversário dia 3 de novembro De 1934 O prefeito atual hoje né De 2022 É o senhor Adriano Pofo Pofo né né Aqui ó 2F É até 2024 Vai Administração do Do senhor Adriano Show O município tem uma área de 246 mil metros E 700 km quadrado 246 mil Com uma população de 20 mil habitantes A altitude deles aqui é 150 metros a nível do mar O município está localizado no centro do vale de Itajaí Nas margens do rio Ercílio Aqui no lado esquerdo Sempre pra vir aqui é pegar BR-470 gente é o caminho Sabe o que quer dizer Ibirama? Significa terra da fartura Olha que bonito Hoje é sábado né gente Hoje é sábado né gente As pessoas não estão aí tá Hoje é sábado Tá todo mundo descansando Antigo nome né Harmonia 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 A sua etnia São os alemães e os italianos Gente Que fizeram esse município ficar bonitão Como tá hoje aí ó A economia se baseia assim na agricultura Comércio Confecção de tecidos E setor de moveneiro E turismo Turismo A área rural aí é bem Bem conceituada Tá gente Vai ter um carro da bombeira fazendo sinal Será que é O turismo com suas riquezas né Naturais são Inestimáveis A cidade é conhecida com seus Belos panoramas É a capital catarinense Do turismo de aventura O que é né tem esse É ecológico Tem o Rio Itajaí Assu E o Cílio Luz Que é isso aqui né Esse do centro aí A tirolesa Tem uma tirolesa aqui no centro do município É a maior tirolesa urbana Urbana né Do Brasil Urbana hein Com mil e oitenta metros Né Então tem aí Tem uma Uma conta boa aí Pra se explorar aí tá Vindo aqui no município Tem a cela do mirador Que serve pra voo livre Olha legal aí Quem é do rama aí Tem lugar pra brincar aí Com cachoeiras de diversos pontos No caso tem umas montanhas Muito lindas aí Tá Caminhadas ecológicas Como que é? Quênios Quênios é Igreja Antelica aí De rama Igreja Martino Até Antigo hospital Isso aí é tudo aqui no centro Olha aqui gente Aqui tem um lugar bonito Pra conhecer Como é que nós vamos fazer aqui Será que dá de parar? Parque Municipal Manoel Marquete Rede feminina De combate ao câncer Olha que praça bonita hein Vou focar um pouquinho Pra vocês aí Talk First Party Amém. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É Isso A CIDADE NO BRASIL 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 O museu de lula é o hospital. O hospital. Que tirolesa aí? Tirolesa aqui O pessoal aqui ó A tirolesa aí, tá vendo? Vai sair da estrada, ó Se conseguisse andar, né? Tu Mas tu acha que não tem como andar e segurar Ó pessoal, é aqui que fica a tirolesa A famosa tirolesa urbana do Brasil Com 1,80m de comprimento Se atravessa a cidade todinha Está do outro lado lá, ó Beleza? Ó o cabo ali, ó Tá vendo? Vai até lá em cima Quanto é que vocês comprem? 50 reais pro pessoal Quanta? 50 reais 50 reais, tá pessoal? Pra fazer esse giro aí, ó Vai e volta, né? Ou não? Não Só vai? Só vem de lá pra cá Tá E aqui embaixo é o hospital Beleza Fica no centro aqui Fica no centro aqui, gente É bem fácil de vir, tá? Bem fácil mesmo Bem fácil de vir Show? Valeu Valeu Vamos continuar Aqui, pessoal, é o hospital antigo, tá? Hospital novo fica lá pra cima, tá? O que que é agora ali? É a associação agora Tá, a associação agora Valeu Tchau 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 Então, vamos lá. Caminho carregado de madeira aí, pessoal. Aqui para o lado direito vai lá para a berreira 470. Aqui tem uma ponte, estão passando por cima do rio Ercílio. Aqui no lado direito também, você vai lá para a berreira 470 também. Olha a porra. Aqui tem uma ponte. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos dar um cheirinho aqui, ali tem a igreja, a igreja Martins. Vamos lá, pegar a direita aqui então. Vamos lá. 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 É um cemitério ali embaixo, pessoal. Tem muita coisa para ver aqui na cidade, tá gente? Tem muita coisa, né? 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Tiradentes, dentro do município, presidente de Toledo, ali na frente tem uma ponte, vamos até lá. Vamos lá, Tiradentes, dentro do município, presidente de Toledo, ali na frente tem uma ponte, vamos lá. Vamos lá, Tiradentes, dentro do município, presidente de Toledo, ali na frente tem uma ponte. Vamos lá, Tiradentes, dentro do município, ali na frente tem uma ponte, vai lá para o hospital, lá para Tiradentes. Então, é isso aí, pessoal Show? Mostrei um pouquinho dessa linda cidade aqui, tá? Município de Ibirama, Santa Catarina Tá? Quer vir aqui pela BR470, você chega aqui tranquilo, tá? Ok? Como eu digo pra ti Te agradeço muito Pelo teu like que pode dar no vídeo aí Tá tudo bem, tá tudo na paz, vamos dizer assim Terminamos naquela praça bonitona Olha que sol bonito aí, ó Show? Beleza, então Um abraço pra você Obrigado por tudo Ok? Devagarzinho nós vamos mostrando as coisas pra você, tá? Obrigado Deus no comando Fui!